Bom, estamos aqui agora em Bairro Santo Antônio, onde o prefeito Alberto Magno vai estar fazendo a entrega de vários quilômetros de asfaltos que foram colocados aqui em convênio com o governo federal, o governo do estado. O prefeito agora vai caminhar aqui pelas ruas que receberam a pavimentação asfáltica, por aqui o pastor. O prefeito já vem aqui, já está aqui presente. O prefeito agora caminha aqui, prefeito, só uma palavrinha aqui, prefeito agora caminha, entrega de fato para a comunidade os quilômetros de asfalto que foram colocados aqui, uns com o convênio federal, outros com os convênios estadual, mas o esforço da prefeitura do município. Pois é Nelson, nós estamos entregando aqui no bairro Santo Antônio, foi uma promessa que nós fizemos, estamos cumprindo, entregando a população do bairro Santo Antônio, entregando 4 quilômetros de asfalto, com calçada em todas as casas. Então está sendo um momento de muita alegria, de muita felicidade. Quero agradecer a Deus, agradecer a confiança do povo de Turilene que tem depositado na minha pessoa. Quero agradecer também aqui a presença dos vereadores, da liderança, deste povo maravilhoso. Beleza, então o prefeito agora vai caminhar, entregando aqui o asfalto, né, aí para a comunidade, acompanhado aqui com o vereador Ribinha Sampaio, né, de fato, né, o asfalto sendo entregue para a comunidade. Falar aqui com mais algumas pessoas aqui que estão aqui presentes, né, vereador Sávio aqui, rapidinho aqui. Vereador, hoje está sendo entregue, né, o asfalto aqui da Vila São Pedro, o esforço também de todos vocês. É um esforço, uma luta de todos nós da Câmara de Vereadores representando. E eu só tenho a parabenizar o prefeito por essas cinco grandes obras sendo inauguradas hoje, neste dia tão importante para a nossa cidade, para o nosso povo. Aí, duas pedras fundamentais, lançando as duas pedras fundamentais e três obras sendo inauguradas. Então, prefeito Alberto Magno, o governo de Fé e Trabalho está de parabéns, doutora Tânia Mendes dando todo o suporte. E toda a equipe do governo, todos os secretários, parabéns ao governo de Fé e Trabalho. Obrigado, então. Está aí a gente afasta aqui um momento, né, o pessoal faz aí, né, e o prefeito agora caminha, né, entregando, é, o prefeito caminha, né, faz aqui o reconhecimento aí do asfalto, que foi entregue, é, alguns aqui pelo governo federal, outros pelo governo do estado, mas o prefeito caminha juntamente com a comunidade. E é um fato realmente muito importante, muitas obras sendo entregues aqui, é, no município, é, de Turilândia, e também outras, né, sendo lançada pela fundamental. Está aqui a primeira dama mais uma vez aqui. Dona Duas, é importante, está acompanhando o seu marido, entrega de várias obras, entregando agora o asfalto, que é importante. É muito importante, Nelson, então é uma alegria para nós, né, estarmos aqui juntamente com o prefeito, né, fazendo a inauguração desse asfalto que foi colocado, né, então estamos todos nós felizes, né, e a população também está feliz por essa obra, né, o prefeito sempre trabalhando pela população. Obrigado, então, muito bem, então está aí, ó, eles agora vão pousar aí para, vão pousar aí para foto, né, e aí todo mundo, é, é importante entrevistar também os moradores, né, que os moradores ficam felizes também com isso aqui. Dedo, vamos entrevistar aqui, rapidinho aqui, olha aqui, a legítima representante aqui do bairro, Dona Chimbica, viu, Dedo, olha aqui a Chimbica aqui, ó, Dona Chimbica, o asfalto ficou bom e é só agradecer ao prefeito. Ficou ótimo, muito obrigado, em primeiro lugar, Deus, segundo, o nosso maravilhoso prefeito, que fez tudo maravilhoso para nós, aluneou a nossa rua, brilhou a nossa rua, graças a Deus. Agora é outro clima, né? Agora é outro clima, mudou o clima, mudou para melhor. Muito bem, então a gente encerra o nosso trabalho com a imagem de Dedo Pimenta, com a entrega dos quilômetros de asfalto aqui no bairro Santo Otônio. Nelson Costa, com a imagem de Dedo Pimenta, balanço geral.